Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um programa Conexão Brasília, programa que traz as principais informações sobre o agro brasileiro. E no programa de hoje vamos falar sobre um projeto que cria um novo marco legal do licenciamento ambiental. E para falar com a gente sobre este tema, o deputado Kim Kataguiri, ele que é o relator do PL 3729 de 2004. Deputado Kim, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Brasília. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Deputado, um tema que já vem sendo discutido há mais de 16 anos no Congresso Nacional. O senhor foi destacado para ser o relator deste projeto 3729, uma das prioridades, pelo menos, da bancada da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária. O senhor aí está à frente deste tema. Qual a importância, deputado Kim, de se aprovar no Congresso um projeto que cria um novo marco legal do licenciamento ambiental para o país? Hoje você tem mais de 5 mil obras paradas em razão de problemas no licenciamento ambiental. Isso porque a gente não tem lei geral, lei federal hoje, e a legislação ambiental sobre licenciamento brasileira está espalhada em mais de 27 mil normas municipais, estaduais e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o primeiro ponto é trazer segurança jurídica para uma retomada de investimentos pós-pandemia. 5 mil obras paradas. Isso significa gente sem saneamento básico, sem tratamento de água, sem distribuição de água, sem acesso à internet, sem acesso à energia elétrica, enfim, gente que não tem seus direitos básicos garantidos por problemas de burocracia do licenciamento ambiental. Para além disso, altos custos e insegurança jurídica para o empreendedor e também nenhuma proteção ao meio ambiente. Hoje o licenciamento é um fim em si mesmo, é um processo pelo processo. Não se preocupa em averiguar se as condicionantes estão de fato protegendo o meio ambiente. E mais, as condicionantes, ou seja, as medidas que o empreendedor toma para compensar os impactos ambientais, não precisam ter relação com o impacto ambiental hoje, o que é uma coisa que não existe em nenhum país do mundo e essa relação direta a gente está construindo no projeto de lei de licenciamento ambiental. Isso também, sem falar na capacidade de reflorestamento de 12 milhões de hectares e no potencial de geração de investimento, no estudo que eu encomendei na FIP, de até 120 bilhões de reais e 2 milhões e 600 mil empregos, a maior parte deles na construção civil e no agronegócio. Ou seja, esse estudo que o senhor encomendou na FIP, é um estudo que aqui para os próximos 10 anos, esse novo marco legal vem a gerar mais de 2 milhões de empregos e também um montante de mais de 120 bilhões de reais. É isso, deputado? É exatamente isso. E a maior parte deles, como eu disse, no agronegócio e na construção civil, que são setores que têm salários médios maiores do que outros setores e que geram emprego imediatamente. Não é um emprego que demora para ser gerado, como, por exemplo, o investimento em tecnologia de ponta, em pesquisa e desenvolvimento. São investimentos fundamentais para o Brasil, principalmente na área de infraestrutura, da matriz energética, das ferrovias, dos portos, dos aeroportos, das hidrovias, das rodovias, e que geram empregos que pagam bem no curto prazo. Fundamental para esse momento de recessão que a gente vai viver no pós-pandemia. Deputado, a versão do seu relatório deve estar na quarta ou quinta, o senhor está aí para me corrigir. A grande polêmica, digamos assim, com relação à oposição, os próprios ambientalistas, é com relação à LAC, que é o licenciamento por adesão e compromisso. O que seria esse tipo de adesão, deputado? E como é que está essa relação, essa articulação do tema, do texto lá no Congresso? Há previsão para ser pautado? Há previsão para ser votado ainda neste ano? Os ambientalistas discordam do licenciamento por adesão e compromisso, que eu não inventei, não saiu da minha cabeça e não entra no ordenamento jurídico brasileiro a partir do meu relatório, mas já existe hoje. O que eles querem é acabar com algo que já acontece hoje, inclusive com governadores dos próprios partidos de oposição que se opõem ao licenciamento por adesão e compromisso, que é uma licença que não precisa passar pelo controle prévio do governo. Ou seja, a gente inverte a lógica. A gente não parte da premissa de que o empreendedor é mal intencionado, quer poluir o meio ambiente. A gente parte da premissa de que ele é bem intencionado, vai cumprir a legislação, o que é a regra no nosso país, é a exceção daqueles empreendedores que descumprem a legislação ambiental. E aí, a posteriori, o Estado faz a fiscalização dessa atividade, só que com os seguintes requisitos, qualquer atividade que pode ter essa licença. Precisa ser pequeno potencial poluidor, os impactos precisam ser conhecidos, as condicionantes, as medidas tomadas para evitar, mitigar e compensar os impactos ambientais precisam estar pré-definidas pelo órgão ambiental e a localização precisa ser previamente conhecida também. Então, não é qualquer empreendimento que pode receber essa licença. É uma licença que já existe hoje em vários Estados, existe hoje na OCDE, na maior parte dos países desenvolvidos do mundo, e não traz retrocesso nenhum para a nossa legislação ambiental, pelo contrário, traz mais racionalidade, tratando como pequeno aquele que é pequeno e tratando como grande aquele que é grande. Perfeito, deputado. Quero agradecer aqui as suas palavras, as suas considerações. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Conexão Brasília. Eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo programa e um abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado. 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 Obrigado.